A trend do palavrão no banheiro deixou esse garotinho triste Sabe aquelas palavras feias e coisas que a mãe não gosta que você faça? Sim A mãe vai dar um minuto pra você tirar essas coisas ruins do teu coração, de você Você joga tudo pra fora e fala, tá bom? Ai, se fosse eu na minha época Droga e cala a boca Droga e cala a boca, beleza E... Hum... 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 Mano, olha a cara de tristeza dele por não saber falar nenhum outro palavrão Eu tô ficando com dó Falou os palavrões? Desapafou? Você sabe dois Você sabe dois? Sim Mas falou? Sim, só dois Mas você queria falar mais ou só dois tá bom? Eu queria falar mais, mas eu não sei Não sabe mais Ai, que fofinho, mano